Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato insuneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá Mamboleio que fadigar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abra a cortina do passado Tira a mão preta dos errados Vou cantar-te nos meus versos Brasil Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Do meu amor A Ishã Canta-je no votre abandon Amére em coria luchda lua Toda gaza do meu amor Quero veres a dona caminhando Pela salão se arrastando O seu vestido rentado Brasil, pra mim Pra mim, Brasil Brasil, pra mim 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 Amém. Amém.